Primeiro, anote por 30 dias todo o gasto fixo e todo o gasto variável. Então preste atenção, anote por 30 dias. Por que por 30 dias? Eu me lembro que eu descobri que eu gastava, por exemplo, numa padaria 400 reais, num mês evidentemente. Hoje você tem vários aplicativos gratuitos, você não precisa de pagar. Você tem vários aplicativos que você pode baixar gratuito, que você consegue ter esse controle. Vamos supor, você vai ali na padaria, compra um picolé, você anota nesse controle. Você vai e compra um pão, você compra o que for, você consegue anotar. O grande problema nosso é que a gente não tem o controle de o que a gente gasta, tanto no fixo quanto no variável. A gente tem de cabeça. E de cabeça não adianta que de cabeça não funcione. Então, primeira dica, anote por 30 dias. Por que por 30 dias? Porque tem coisa que você vai fazer uma vez por mês, tem coisa que vai acontecer uma vez por semana. E se você não fizer esse tipo de anotação, você vai acabar se perdendo. E aí você vai descobrir, pode ter certeza, você vai descobrir muita coisa que você gasta, que não está nos seus controles, despesas que você vai se surpreender, anote por 30 dias todo o gasto que você tem. Seja fixo ou seja gasto variável, ok? Segundo passo para você ter uma vida organizada financeiramente. Relacione todas as dívidas e todas as prestações. As pessoas entendem como dívida aquilo que está vencido. Eu não estou falando só do que você não está conseguindo pagar. Eu estou falando também do que você não está conseguindo pagar. Mas você tem que ter relacionado todas as dívidas. Por exemplo, ok, você paga R$500,00 de prestação, mas qual o valor total para você pagar disso aí? Você tem que ter noção de quanto que você está comprometido ao longo do tempo. Então você precisa, segundo passo para organizar a sua vida financeira, relacionar todas as dívidas, todas as prestações que você paga. Não importa se é prestação de bens que você comprou, de que foi que você comprou, seja ele de valor ou de não ter muito valor, não importa. O terceiro passo é cortar gastos. Não tem jeito. E aqui eu estou falando gastos fixos e gastos variáveis. O problema é que a gente não anota, por isso colocar os 30 dias de anotação, o nosso problema é que a gente não anota, por exemplo, a pizza que come, ainda que seja uma vez por mês. A gente não vai anotar a pizza que comeu, que foi R$25,90, né? E aí a gente não anota uma outra coisinha que custou R$18,00. Só que quando você vai somando tudo que você está pagando de R$18,00, tudo que você está pagando de R$20,00, de R$30,00, quando você vai ver, isso dá R$500,00. E essa questão do cortar gastos parece um clichê, né? Aquela coisa assim, não, você tem que cortar gastos. Mas você tem que pensar o seguinte, talvez você ganhe R$1.500,00 por mês, é um exemplo, né? Mas tem alguém que ganha R$1.000,00 por mês, que ganha um salário mínimo por mês. A pergunta que eu te faço, essa pessoa que ganha menos que você, não importa se você ganha R$5.000,00 e o outro cara ganha R$3.000,00. Ou se você ganha R$1.400,00 e o outro ganha R$1.200,00. É só você parar para pensar. O cara sempre tem alguém que ganha menos que a gente. Isso é inevitável. Sempre tem alguém que ganha menos que a gente. A pergunta é, se esse cara que ganha menos que a gente, seja R$100,00 a menos, seja R$1.000,00 a menos, se esse cara consegue viver com um salário menor que o nosso, por que a gente diz que não consegue cortar gastos? Porque, na verdade, a gente arruma uma desculpa, o nosso cérebro prepara essa desculpa dizendo, não tem como mais cortar nada, porque eu já cortei tudo. E é só você parar para pensar, se alguém consegue viver com menos que a gente está vivendo, por que você acha que a gente não vai conseguir cortar? Então, não tem jeito. O que eu estou apresentando aqui, nessa live hoje, nas outras lives, não é uma formulazinha mágica onde você bate uma varinha de condão e tudo desaparece da tua frente. Não existe isso. Quem te prometer que vai resolver sua vida financeira em dois, três passos, é mentira. Então, você tem que entender o seguinte, a organização da nossa vida financeira vai passar por conhecer tudo que a gente gasta no mês, que foi o primeiro ponto, ou seja, anote por 30 dias, não menos que isso, todo gasto fixo e variável, e se eu fosse você, eu anotaria por 60 dias ou 90 dias. Por quê? Porque se você anotar, cumprir esse primeiro passo de anotar por 30 dias, no mínimo, os gastos fixos e variáveis, você vai ver que algumas coisas você nem tem noção de verdade que você gasta e você vai descobrir que, eventualmente, você gasta aquilo. Se você tem a relação de todas as dívidas, de todas as prestações, que é o segundo passo, então, você já está pronto para entrar no terceiro passo, que é cortar gastos. E quando eu digo cortar gastos, cortar gastos fixos e cortar os variáveis. É claro que, muitas das vezes, é mais fácil cortar os gastos variáveis, que são aqueles que você gasta no final de semana, aqueles que você compra, eventualmente, e você vai comer uma pizza, que você vai comprar um sorvete, aí você fala assim, poxa, mas eu não tenho direito de tomar um sorvete. Você precisa, primeiro, organizar a sua vida para que um sorvete não faça diferença na sua vida financeira. E você tem que ter isso em mente. Se alguém consegue viver com menos do que você ganha, então significa que você consegue fazer algum nível de corte para que você também consiga viver com menos para adequar o teu salário, adequar as suas receitas com despesas. Anota aí, quarto passo. Use todo o extra para pagar dívidas ou prestações antecipadas. Usar todo o extra para pagar dívidas ou prestações. Por que eu estou falando isso? Porque você precisa liberar teu salário, você precisa liberar teu orçamento. Não é só para você comprar mais, para você comprar aquilo que você deseja, mas é para que você possa também fazer reserva. E o grande problema hoje, depois eu vou falar um pouquinho da reserva, é que a gente não aprendeu a fazer reserva. Quando os pais da gente ensinam a gente a fazer algum tipo de reserva, ensina a gente pelo motivo errado. Por exemplo, vai dizer assim, não, você deve fazer reserva porque pode ser que aconteça alguma coisa, pode ter uma emergência e aí você tem recurso. Só que o motivo certo para fazer reserva não é porque você tem que se preparar para um momento de emergência. Você tem que dizer para você mesmo que você precisa fazer reserva porque você tem que estar pronto para as oportunidades. É aquela velha história, as pessoas dizem assim, ah, quem tem dinheiro atrai mais dinheiro. Parece que o dinheiro corre atrás da pessoa que tem mais dinheiro. Mas não é verdade. A verdade é que as outras pessoas sabem que essas pessoas têm dinheiro e por sua vez essas pessoas vão acabar tendo a possibilidade de aproveitar oportunidades. Então o cara às vezes quer vender alguma coisa mais rápido, o que ele faz? Ele procura a pessoa que ele imagina que tem dinheiro. Então por isso que parece que o dinheiro corre atrás de quem tem dinheiro. Mas na verdade não. A oportunidade aparece para todos. Mas muitas das vezes nem todo mundo está pronto para aproveitar a oportunidade. Então, por isso que depois, vamos voltar lá. Primeiro passo. Primeiro passo é você ver todas as suas despesas, anotar todas as suas despesas por 30 dias, seja gasto fixo ou variável. Segundo, relacionar todas as dívidas, todas as prestações. Terceiro, cortar gasto. Lembre-se, sempre tem alguém que ganha menos que você e consegue viver. Então é possível. E essa quarta, é você usar todo o extra para pagar dívidas ou prestações. Ah, eu não tenho mais nenhuma dívida e eu não tenho mais nenhuma prestação para pagar. Então você pode guardar. Ou seja, você vai fazer o seu caixa. Para quê? Não porque vai vir um problema, porque você vai estar pronto para a emergência. Mas porque vai ter oportunidade e você vai estar pronto para aproveitar a oportunidade. A minha dica para você não é tente guardar dinheiro para ter para a emergência. Sim, o motivo é outro. Tente guardar dinheiro porque vai aparecer uma oportunidade e você está pronto. E é claro, se você guardou dinheiro e você está pronto para a oportunidade, o que vai acontecer? Se por acaso acontecer alguma emergência, também não vai ter problema. porque você vai estar pronto para administrar essa emergência, porque você se preparou para a oportunidade financeiramente. Então, quando eu falo usar o teu extra para pagar dívida, para pagar prestação ou para guardar se você já não tem mais dívida e nem prestação, vou te dar exemplo de alguns extras que acontecem todos os anos em quem é assalariado, quem trabalha com carteira assinada. Primeiro, décimo terceiro. Todo ano você vai receber décimo terceiro. É um extra que você pode usar para pagar dívida, é um extra que você pode usar para pagar prestações antecipadas, é um extra que se você não tem as prestações, você pode usar para guardar. Agora, preste atenção. O problema é que muitos brasileiros têm a cultura assim, ah, no décimo terceiro eu compro. Tem gente que no mês de janeiro já gastou o décimo terceiro. Tem gente que no mês de fevereiro, março e abril já comprometeu o décimo terceiro. Então, o que você tem que entender? Você precisa pegar todo o extra que você vai ter pelo menos o décimo terceiro se você é assalariado e você colocar esse extra para trabalhar para você, seja pagando prestações antecipadas, dívidas ou seja, você guardando se você já está organizado financeiramente. Então, você não pode ficar esperando o décimo terceiro para trocar a televisão porque o problema é que as pessoas vão trocar pensando na televisão. Agora, pensando em, por exemplo, pessoas que trabalham com vendas. Esquece o assalariado. Não tem aquele mês que você acaba vendendo mais? Vamos supor, os autônomos, um pintor, por exemplo. Às vezes, ele pega mais serviço e ele vai acabar tendo aquele mês que ele não teve décimo terceiro porque ele é autônomo, ele é empresário, mas aquele mês que a empresa vendeu mais ou que conseguiu fazer mais serviço. E qual que é o grande problema? Se você é empresário, se você tem uma microempresa ou se você é autônomo, você não pode utilizar tudo que entrou. Por quê? Primeiro, diferente de um cara que tem um salário de R$ 1.300 por mês ou de R$ 5.000 por mês, o autônomo, o profissional liberal, o advogado, ele não tem a certeza de quanto vai receber no mês que vem. Então, se ele, esse mês, conseguiu receber R$ 5.000, ele não pode fazer as despesas para o mês que vem no mesmo valor de R$ 5.000. Por quê? Ele não tem certeza que ele vai ter R$ 5.000 mês que vem, porque ele pode vender menos ou ele pode fazer menos serviço e receber R$ 4.000. Então, o que o autônomo, o profissional liberal, o empresário tem que fazer? Ele, ok, ele vai ver lá a média dele, a média dele é R$ 5.000 por mês, é R$ 3.500 por mês, o valor que for, mas então, ele não pode utilizar esse valor todo, porque todo negócio é sazonal, tirando o assalariado que tem o salário certo todo mês, um mês, o autônomo vai vender mais ou vai vender menos, e se ele fizer as despesas da casa dele, se ele fizer os compromissos dele de prestação de carro, do que for, pelo valor que quando ele ganha mais, basta um mês, não precisa de muito tempo, basta um mês que não venda o suficiente, como estava antes, que pronto, ele já entra num problema financeiro. Então, para você que é autônomo, profissional liberal, você que tem uma microempresa, o que eu posso te dizer é não pegue e faça despesas em cima do melhor mês que você fez, porque senão você vai ter um grande problema. Então, vamos voltar, décimo terceiro, o cara que é assalariado tem todo ano. O cara que é autônomo, profissional liberal, o que for, tem aquele mês que fecha um contrato maior, que tem um serviço maior, então esse seria o extra dele, do profissional liberal, do autônomo, do que for. Por exemplo, aquele que tem carteira assinada, ele vai ter férias todo ano, só que aí o cara usa as férias para outra coisa. Tem as premiações, porque bateu meta, se o cara for vendedor de uma loja, por exemplo, né, então assim, de forma geral, o que você tem que fazer? Use todo o extra para pagar dívidas, para antecipar a prestação, para que o teu salário passe a sobrar dinheiro, porque senão você não vai crescer financeiramente. Quinto passo para você organizar a sua vida financeira, e esse aqui é essencial, faça um orçamento mensal. o que é um orçamento mensal, esse nome que um monte de gente fala? Nada mais é do que um controle do que vai entrar e daquilo que você tem que pagar. O grande problema é que as pessoas não fazem esse orçamento mensal e elas vão comprando por impulso. O que é que ela olha? Ah, esse aparelho aqui no cartão de crédito sem juros R$10,19,90. Ela não vai lá no acompanhamento mensal dela e vê, não, peraí, eu ganho R$1.500,00, eu já estou com prestação, eu tenho que pagar a luz, eu tenho que pagar isso e aquilo, e está dando R$1.400,00. Então, eu não posso colocar aqui R$150,00. Se você é crente, você acredita naquilo que a Bíblia ensina sobre dízimo, oferta, primícia, então o teu salário você vai ter lá, 10% de dízimo, a oferta que você dá, então você sabe, ah, sobrou aqui quanto? Sobrou R$1.000,00, sobrou R$1.100,00. Então, as minhas contas, o que eu compro de prestação, seja de roupa de casa, do que for, de luz, do que for, não pode passar de R$1.100,00. Isso é um orçamento mensal, ou seja, você tem que ter um relatório, hoje em dia o Excel, todo mundo tem Excel, até no celular, você pode fazer esse orçamento mensal, como eu disse no início da live, tem vários aplicativos free, ou seja, aplicativos gratuitos, que você baixa aí no teu Android, você baixa aí no teu iOS, e você pode fazer esse próprio orçamento mensal, agora lembre-se do primeiro passo, anote por 30 dias, no mínimo, o ideal é fazer uns 60, 90 dias, mas anote por 30 dias, no mínimo, tudo que você gastou no mês, não importa se foi um refrigerante que você comprou na padaria, se foi um sorvete que você comprou no domingo, porque você tem que ter noção de quanto que você gasta, além de pagar a conta de luz, além de você pagar o IPVA, além de você pagar as coisas do dia a dia, compras de comida, porque o que vai embora, o que corrompe o teu salário, não é a compra que você sabe que gasta tantos reais por mês, não é a conta de luz que você sabe que em média vem tantos reais por mês, o problema é o que você não anota, e aí o que você não sabe te destrói, esse é o grande problema na área financeira, então, o que você tem que fazer? Um orçamento, é o quinto passo, faça um orçamento mensal, ou seja, talvez, você que esteja na live aqui, talvez você, na hora que fizer, você vai ficar apavorado, porque a maioria das pessoas que não fazem um orçamento mensal, elas na hora que fazem o primeiro orçamento mensal, elas ficam apavoradas, as frases que eu já ouvi, é assim, eu preferia não ter sabido, porque agora eu não consigo nem dormir de noite, mas é preferível que você descubra e nem consiga dormir de noite agora, para que você não tenha que ficar o resto da sua vida achando que Deus não te abençoa, achando que você é dizimista e o devorador continua corroendo as suas finanças, achando que a sua oferta não está produzindo colheita, mas por quê? Porque não adianta o devorador pode estar repreendido das suas finanças, mas pode ser que o próprio devorador é a gente mesmo, tomando decisão errada, comprando mais do que a gente deve ou podia, e acaba comprando mais do que podia, por quê? Como não tem um orçamento, compra por impulso, e toda compra que é feita por impulso tende a ser um mau negócio, por exemplo, se você não está precisando de algo, se aquilo está na promoção, para tu não tem valor nenhum, e o problema, igual alguém está falando do cartão de crédito, o grande problema do cartão de crédito é que principalmente se a pessoa não faz um orçamento mensal, ou seja, ganha R$ 1.500, e já está usando os R$ 1.500, e o que ela vai fazer? Eu vou pagar no cartão de crédito porque eu pago no mês que vem, não importa se é R$ 20, se já está faltando dinheiro, você usou o cartão de crédito para pagar o mês que vem, você vai pagar com o quê? Se você no orçamento já está faltando dinheiro. Então, gente, você que está nessa live aqui, você tem que ter um orçamento mensal, não precisa ser no Excel, não precisa baixar um aplicativo no celular, pode ser um papel de pão, mas você tem que pegar e relacionar. Eu ganho quanto? Líquido, de verdade. Ah, eu ganho R$ 1.300, então, primeira coisa, você sabe que a tua despesa não pode passar de R$ 1.300. Segunda coisa, você não pode usar tudo, porque se você tiver que comprar uma nova algina, você não vai ter dinheiro. Então, o orçamento mensal tem que ser o teu guia de bolso para antes de comprar, você olhar e dizer assim, posso comprar ou não posso comprar? E o grande problema, eu vou te dizer que um percentual altíssimo da população que está endividada é porque não tem controle financeiro, não sabe quanto gasta por mês, fala, não, eu sei, eu gasto tanto de luz, mas o restante não sabe, por isso, 30 dias. Então, faça um orçamento mensal, não importa se é em planilha, se é em papel, se é anotado no celular, mas faça um orçamento mensal, ou seja, o orçamento mensal é para você lembrar que eu ganho X e não posso gastar mais do que X, ok? aí você vai descobrir que você já está estourado no orçamento mensal, mas tem que ser um guia de bolso. Sexto passo, crie uma lista de objetivos financeiros. O que é isso? se você tem dívida, a sua prioridade número 1 não é trocar a televisão no final do ano com o 13º. A tua prioridade número 1 é pagar a dívida. Então, não adianta... Uma vez eu estava lendo um livro de um rabino, um rabino, e esse rabino estava dizendo que quando você prova, lógico que é uma teoria do rabino, mas ele diz que quando você prova que você está disposto a pagar uma dívida, os céus te ajudam a pagar, até que você prove que realmente quer pagar. E aí, esse rabino até dizia, se você não pode pagar a dívida toda, então procura o cara e dá um valor, ainda que simbólico, mensal, para você dizer, eu vou te pagar. Então, se você entra no sexto passo agora, você tem que criar uma lista de objetivo financeiro e a lista, o número 1 deve ser pagar quem você deve. O número 2, às vezes você não está devendo. Quando eu digo dever, não está deixando de pagar alguém porque está enrolado financeiramente, ou seja, você paga suas prestações. mas então qual deve ser o seu objetivo se você não tem dívida vencida? Qual deve ser o seu objetivo? Você então antecipar prestações. Porque a maioria das prestações que a gente tem são prestações que têm juros. Ou seja, se você começa a antecipar suas prestações, você começa a pagar menos juros porque, por exemplo, se você tem um carnê de carro em 36 vezes de R$500,00. Esses R$500,00 da prestação já tem juros dentro dele. Se você sobrou um dinheiro esse mês porque você recebeu o décimo terceiro, porque você vendeu um pouquinho mais, porque entrou uma comissão maior, lembra que um dos passos é usar todo o extra para pagar dívida ou prestações? Então, o que você faria? Ao invés de pagar a próxima que vence e vai sair só R$2,00, R$3,00, R$4,00, R$5,00 de juros e você vai pagar R$495,00, que já é uma coisa boa, você está pagando menos. Você paga a última, você pede o banco, a financeira, que você quer pagar a última prestação. Por quê? Eu não vou te dizer aqui com certeza, porque eu não tenho aqui como calcular agora, mas você vai economizar R$70,00. Dependendo do juro que você pagou nessa prestação para financiar o carro, moto, o que for, você vai economizar muito mais de R$70,00. E aí, com uma outra coisa que entre extra, você consegue antecipar mais uma. E se você for se organizando para isso, você vai pagar em menos de 48 meses, que seria a quantidade de parcelamento. Então, na listagem de objetivos financeiros, o número 1 para quem tem dívidas em aberto, ou seja, dívidas vencidas, é pagar essas dívidas. Ou seja, não troca a minha televisão enquanto eu não pagar essa dívida. Eu não troco o meu móvel enquanto eu não pagar essa dívida. Ah, ok, eu não tenho dívida vencida. Então, você antecipa o pagamento daquilo que tem juros. Ok, você está pagando 10 vezes no cartão sem juros, você vai antecipar isso? Não, você antecipa o que tem juros, para que você ganhe dinheiro com o seu próprio dinheiro. A gente tem que, aquela velha frase, às vezes você não pode fazer e contratar alguém para trabalhar para você. Eu, por exemplo, estou construindo outra casa e eu tenho gente trabalhando para mim. Essa casa vai me dar lucro, vai vender e tal. Talvez você não tenha como botar alguém para trabalhar para você. Mas o que você tem que fazer? Bota esse dinheiro para trabalhar para você, não só aplicando no banco, porque o banco vai te dar 0,3%, 0,4% de 500 reais e vai dar quase nada. Mas se você pagar uma prestação antecipada que tenha juros, você pode chegar a ter desconto de muito mais de 10%. Então, isso o dinheiro está trabalhando para você. E aí, esses 50, 70 reais que você economizou, 100 reais dependendo do prazo e dos juros, você não é para torrar com outra coisa. Esse é o filhote do teu dinheiro. Se você matar o filhote do teu dinheiro, ele não vai produzir mais. É como se você tivesse comendo os juros que o dinheiro trabalhou para te dar. Então, você tem que pagar as prestações antecipadas daquilo que tem juros para você conseguir ter um retorno. Aí, depois que você se livrou de dívida, aí é que eu te digo, você vai pensar em comprar carro, trocar carro, comprar moto, trocar moto, comprar TV, comprar roupa e o que for. Mas, primeiro, tem que organizar financeiramente a sua vida. E aí, paguei dívida e paguei em prestação antecipada? Ok, relacione os seus sonhos de curto prazo e os seus sonhos de longo prazo. Ah, eu quero fazer uma viagem. Quanto custa essa viagem? Ah, essa viagem custa 5 mil. Então, ok, eu posso guardar quanto por mês? Aí você já sabe que em tantos meses você consegue viajar. Agora, sem planejamento, tudo vai ser impossível, tudo vai ser difícil. Sétimo passo, crie um padrão de guardar. Aí você vai dizer assim, você está doido, eu estou endividado, eu estou pagando um monte de prestação, meu salário não está dando, você está falando para eu criar um padrão de guardar? Gente, olha só, as pessoas às vezes me perguntam, aonde eu aplico o meu dinheiro? A questão de aplicar, investir, é uma coisa muito relativa, depende de quanto você tem, de qual prazo que pode ficar guardado, depende se você é um cara que assume risco, pode entrar em ações, derivativas, e um monte de coisa, ou se você é conservador. Agora, essa não é a questão, a questão não é agora, aonde eu invisto o meu dinheiro, a questão é, você já criou um padrão financeiro de guardar dinheiro? porque mais importante nesse momento do que você saber aonde você vai aplicar o dinheiro, é você ter um padrão interno de guardar dinheiro. Eu vou te dizer algo que eu fiz com o meu filho, meu filho tem 24 anos de idade, e quando ele tinha 6 anos de idade, ou seja, 18 anos atrás, né, nós estamos em 2021, então em 2003 aproximadamente, o meu filho tinha 6 anos de idade, e eu virei para ele, eu brinquei, falei assim, porque eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade, né, eu já estava trabalhando 11 anos de idade, e aí eu virei para o meu filho com 6 anos de idade, falei, ô Mateuzinho, você tem que trabalhar, ele falou, poxa pai, mas quem vai me dar emprego? Eu falei, eu, eu vou te dar emprego, ele falou, mas eu vou trabalhar de quê? a gente tinha um cachorro, eu falei, ó, você toma, você limpa o quintal das sujeiras que o cachorro vai fazer, ele falou, então tá bom, olha só, ah, eu vou receber quanto? Eu estou falando do ano de 2003, eu vou receber quanto? Eu falei, 1 real por semana, gente, aprende uma coisa, quem não aprende administrar pouco, nunca vai saber administrar muito, você tem que ter isso em mente, o que te faz próspero não é quanto você ganha, é quanto você gasta, se você ganha 1.500 e gasta 1.500, você vai ficar no perrengue a vida toda, se você ganha 20 mil por mês e você gasta 20 mil por mês, você não interessa que ganhe 50 mil por mês, se você gasta 50 mil por mês porque ganha 50 mil por mês, você vai viver no perrengue igual o cara que ganha 1.500 reais, porque você tem que ter uma coisa na mente, o que te faz próspero, o que te faz enriquecer, não é quanto você ganha, é quanto você gasta, e se você não aprender a administrar pouco, você nunca vai aprender a administrar muito, na verdade, aquele que é enrolado com 1.500 reais, se um dia passar a ganhar 10 mil, só vai aumentar a quantidade da dívida e não a qualidade de vida, então, para o meu filho lá em 2003, quando ele tinha 6 anos de idade, eu falei, então tá bom, eu vou te pagar 1 real por semana, quando ele foi receber, trabalhou a semana, catando e limpando lá de sujeira do cachorro no quintal, chegou na sexta-feira, eu trouxe 1 real em 2003, 1 real para pagar a semana dele, eu disse para ele, Matheusinho, o que você vai fazer com esse dinheiro? Aí ele disse assim, ah, eu não lembro se ele ia comprar bala, o que ele ia fazer, eu falei, não, você tem que guardar, ah, mas vou guardar, não, você tem que guardar, cara, guarda esse dinheiro, porque depois eu ensinei ele a dar dízimo e tal, mas eu falei assim, guarda esse dinheiro, aí ele guardou da primeira semana, guardou da segunda, foi guardando, aí quando tinha lá um valor, não sei se era 20 reais, 50 reais, eu fui no banco, abri uma caderneta de poupança para ele e trouxe o comprovante do depósito, dos 5 reais, sei lá, 5 reais não, mas uns 20 reais, 50 reais, eu fico imaginando o gerente do banco falando assim, que miserável, abriu uma conta de poupança para o filho dele com 50 reais, mas era o dinheiro que ele tinha ganho, porque aí a minha sogra ia lá em casa, dava 5 reais para ele, dava 10 reais, o que ele fazia? Me entregava para guardar, aí por isso que ele foi juntando, quando eu mostrei para ele, falei, agora deixa eu te dizer uma coisa, vamos deixar esse dinheiro lá na poupança no banco, porque o banco vai te pagar juros, ele ficou encantado com a ideia, e aí 30 dias depois, ele viu o jurinho lá aparecendo, merreca, jurinho, ele falou, poxa pai, aí quando eu ia pagar para ele, quando eu ia dar 1 real por semana, depois eu passei para 5 reais por semana, que eu fui ensinando ele a trabalhar com dinheiro, quando ele passou a ganhar, aí ele falava, não pai, não me dá o dinheiro não, bota lá na minha poupança, e aí o padrão na cabeça do meu filho com 6 anos de idade, lógico, ele foi crescendo, foi de juntar, eu não lembro que ano que saiu o Playstation 3, ou 2, eu não lembro, e naquele ano, eu lembro direitinho, foi ano de 2006, em 2006, meu filho começou a guardar para 6 anos de idade, se eu não me engano em 2003, 3 anos depois, a gente estava indo para os Estados Unidos passar férias, e aqui no Brasil, na loja americana, o Playstation 2, eu acho que é o 2, tinha sido lançado, e custava 5 mil reais, em 2006, nos Estados Unidos, o Playstation 2, que tinha sido lançado aqui, por 5 mil reais, custava 500 dólares, pois acredite, em 3 anos, 3 anos, meu filho juntou, na conta dele, 500 dólares, quer dizer, era em reais, mas que correspondia a 500 dólares, e eu fiquei com a maior pena, né, porque, a gente foi para os Estados Unidos, ele comprou, o Playstation 2, para ele, que custava 500 dólares, lá, e que custava 5 mil reais, aqui, e aí, ele criou um padrão, na cabeça dele, o importante, não é quanto guarda, o importante, é que, guarda, preste atenção, ali, 3 anos depois, de continuar guardando, por quê? meu pai, chegava no aniversário dele, falava assim, Mateus, o que você quer de aniversário? ele dizia assim, ah, eu quero dinheiro, aí meu pai, dava lá, 50 reais de presente, para ele, o pai ia embora, ele vinha para mim, e falava, pai, coloca na minha poupança, tirava o dízimo, coloca na minha poupança, aí, minha sogra vinha, o que você quer de presente, de aniversário, de Natal, de não sei o que, ele falou, eu quero dinheiro, e aí, ele pegava o dinheiro, tirava o dízimo, e me entregava, para colocar na poupança, com 6 anos de idade, eu comecei a treinar o meu filho, para guardar dinheiro, hoje ele tem 24 anos, ele faz medicina, ainda não tem o salário, que ele vai ter, mas ele tem um padrão, que foi criado, quando tinha 6 anos de idade, qual é? de ter dinheiro guardado, ou seja, se aparece uma oportunidade, ele está pronto, gente, volto a dizer, esse sétimo passo, crie, um padrão de guardar, não interessa, se você só consegue guardar 10 reais, eu comecei, em 2003, ensinar meu filho, a guardar 1 real por semana, 1 real por semana, ele cresceu, o padrão mental dele, de guardar, ou seja, ele aproveita, ele vai no restaurante, ele vai, mas ele aprendeu um padrão, guardar, fazer planilha, fazer acompanhamento, os passos, que eu estou te dando aqui, gente, deixa eu dizer uma coisa, para vocês, eu sofri, demais, com desorganização financeira, há 30 anos atrás, pensa num cara enrolado, na vida financeira, se você perguntar, minha esposa, você vai ver, um cara, que era enrolado, hoje, eu sou consultor de empresas, eu cuido de finanças, de empresas, mas, há 30 anos atrás, eu era um cara enrolado, então, há 30 anos atrás, se você, se alguém virasse para mim, e dissesse, Gerson, você vai ser, um consultor de empresas, na área financeira, você vai desenvolver, as finanças das empresas, e das pessoas, eu não ia acreditar, por quê? Porque eu ia ficar assim, está maluco, cara, eu estou enrolado financeiramente, eu nunca fiquei devendo, de não pagar, mas, para você ter uma ideia, da realidade financeira, que eu tinha, eu vendi um carro, na época, que cartão de crédito, não, não, tinha, como hoje, hoje tem que ter mínimo, para pagar cartão de crédito, mas, na época, de 30 anos atrás, não tinha mínimo, então, você torrava o cartão de crédito, ia, e não pagava o cartão de crédito, no mês seguinte, e você ia só pagar os juros, daquele período, e, o que aconteceu comigo, muitas vezes, o meu cartão de crédito, era estourado, pelos juros, do cartão de crédito, então, eu posso dizer, para você, que eu sei, que é padecer, de dinheiro, eu sei, que é faltar dinheiro, eu sei, que é faltar controle, financeiro, então, eu estou te dando, aqui, os sete passos, para você organizar, a sua vida financeira, e, não interessa, se é, cinco reais, que você vai poder, guardar no mês, se é dez reais, que você vai poder, guardar no mês, não interessa, porque a pessoa, vira para mim, diz assim, mas, o que eu vou fazer, com dez reais, a mesma coisa, que você vai fazer, quando precisa, pedir emprestado, alguém, dez reais, porque você não tem, então, você precisa entender, crie um padrão, de guardar dinheiro, ok?